Nada vai me separar Mesmo se eu me abalhar Teu amor não falha Mesmo sem merecer Pra gastar se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és um beijo pra ser frio Teu amor não muda Choro toda uma noite, alegria E pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer E eu sei que me ama Teu amor não falha Vem teu cor te profuma Tua presença vem te amar Teu amor não falha Fizeram caminhar Nunca pensei que eu fosse avançar Teu amor não falha Tu és um beijo pra ser frio Tu és um beijo pra ser frio Teu amor não muda Se o choro dura uma noite, alegria E pela manhã E pela manhã Se o mar se enfurecer Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer E eu sei que me ama E eu sei que me ama Teu amor não falha Teu amor não falha